Namastê Beach, você tá bem, você tá legal? Eu quero saber, e eu tô muito bem, obrigado por perguntar Hoje é o dia que a gente celebra Australia Day É o dia da Austrália, então vamos começar Beach, Namastê, how are you? Olha só, hoje é um dia pra lá de especial pra mim Porque hoje é o dia que eu tô comemorando todo o meu orgulho em ser australiano Por falar em ser australiano, eu recebi um recado que eu achei bastante interessante De uma das minhas amigas aqui no Youtube Ela me disse assim Emerson, você não é australiano, você está australiano Eu achei interessante, e sabe o que faz sentido? Porque querendo ou não, ser e estar, esse verbo em inglês é o verbo to be A gente não tem uma definição igual que a gente tem no Brasil O verbo to be é ser ou estar, as duas coisas são a mesma coisa Mas em português, ser é uma coisa que é assim pra sempre E estar é aquele momento, não é isso? Então, nesse momento, eu estou australiano Mas eu vou estar sendo australiano pra sempre Porque querendo ou não, eu sou australiano E olha, mais uma vez, já vou te pedir desculpa Porque eu sei que eu tô peladão mesmo Mas você sabe Na época que eu tô gravando esse vídeo Agora é dia 26 de janeiro do ano de 2015 A gente tá comemorando o dia da Austrália Aliás, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o dia da Austrália Eu vou te indicar uma coisa Tá vendo este vídeo aqui? Então, se você não conseguir clicar aqui Você pode clicar aqui embaixo na barra de informação Foi o meu primeiro vídeo do canal aqui no YouTube ou no Vimeo Você que escolhe, tá? Não sei onde é que você tá assistindo isso Então, quando eu comecei a ter essa ideia Vou gravar um vídeo Vou começar a fazer vídeos pro YouTube Eu pensei Por que não começar no dia da Austrália? Já que eu moro na Austrália Por que não contar um pouco da história da Austrália E tentar descobrir o que os australianos sabem sobre o dia da Austrália? Aí o vídeo ficou muito legal Pra falar a verdade, eu acho que é uma das minhas obras-primas E olha que é meu primeiro vídeo, hein? Depois eu dei uma piorada Mas tudo bem, abafa Então não esquece de assistir esse vídeo, tá? Porque eu tenho certeza que você vai adorar Mas assiste depois que você terminar esse aqui Clica agora e deixa guardado E depois, quando acabar, você assiste Bom, o vídeo ficou muito gostoso Porque eu paro algumas pessoas e eu tento entender Afinal de contas, o que é que a gente tá comemorando nesse dia? O vídeo é velho, tá? Foi feito há quatro anos Mas ainda tá valendo porque a história se repete E você sabe que eu descobri que muita gente não tem ideia Por que a gente comemora o dia da Austrália? Algumas pessoas pensam que a gente tá comemorando o dia que a Austrália foi descoberta Outras pessoas pensam que a gente tá comemorando o dia que a Austrália foi fundada Porém, algumas pessoas sabem sim Que nesse dia a gente comemora o dia que algumas embarcações lá do Reino Unido Chegou com os prisioneiros daquele local E aí sim, começou toda essa história bonita de um país chamado Austrália Aqui a gente fala Austrália, mate Por falar Austrália, mate, eu queria te falar uma coisa Você sabe que aqui na Austrália a gente fala inglês, né? Se bem que vamos falar a verdade O inglês aqui tá mais pra australiano do que pra inglês Porque olha, tem coisas que eles falam e que às vezes eu falo O que é isso que eles tão falando? Quer um exemplo? A forma como a gente saúda outra pessoa How is it going, mate? Aqui é How is it going, mate? Nada a ver, né? Mas é uma forma australiana E morando na Austrália você tem que estar preparado A ter acesso a todo tipo de cultura Língua, religião, costumes e por aí vai Porque a Austrália é um país multicultural É Um país que recebe gente do mundo todo E isso é uma das coisas mais legais da Austrália Porque você não precisa viajar pra ter acesso a Tudo quanto é tipo de gente desse mundão de meu Deus Olha, a coisa mais normal do mundo É você ouvir uma pessoa na sua frente falando italiano, francês Do lado chinês Atrás de você, português Tem todo tipo de sotaque Tem todo tipo de língua aqui A gente sabe que é possível ouvir mais de 100 línguas Por tudo quanto é lugar Isso faz a Austrália um país muito especial Fala a verdade Se bem que tem horas que isso irrita um pouco Porque pra falar a verdade Tem horas que você só queria ouvir inglês mesmo E tá muito bom Já que não dá pra falar português aqui o tempo todo, né? Até porque as pessoas não vão te entender A não ser, é claro que você fala com brasileiro Com português e por aí vai Gente que fala a nossa língua Português, tá? Mas por que eu tô te falando isso? Porque não tem coisa mais legal Do que você fazer parte de uma cultura Que é multicultural Uma cultura que te apresenta coisas diferentes o tempo todo E aí você vai ter que entender Que morar num país Que abrange todo esse tipo de coisa Você vai passar por alguns perrengues Ah vai Tipo gente fedendo Porque é cultural não tomar banho Ou não passar perfume Gente que do nada Cospe no chão E se você não se esquivar Vai pegar em você Gente que quando acaba de comer Arrota na tua cara É falta de educação, né? O importante é você saber Que morando na Austrália Vivendo nesse país Você vai ter momentos de grande prazer Momentos de conhecimento Onde você vai estar sempre muito alegre Às vezes um pouco triste Porque não é fácil morar longe do seu país Querendo ou não Eu vou ser brasileiro pra sempre Então tudo que eu aprendi Faz parte da cultura brasileira Então a minha raiz tá lá Se bem que eu tô começando a criar raízes aqui Mesmo sendo australiano Eu sempre vou ser um estrangeiro Não dá pra fugir disso Até porque Quando eles falam sobre coisas da infância deles Eu não tenho ideia de como foi isso Quando eles riem de uma piada Às vezes não faz sentido nenhum pra mim Então tudo isso Faz da Austrália um país tão belo e tão rico Por quê? Por mais que eu não seja australiano Eu sou um australiano Por mais que eu não entendo O que eles estejam passando Eu tenho que me forçar a entender Mas isso faz parte da vida De todo estrangeiro Que passa a morar em outro país E o mais legal disso tudo É você saber que você vai ter que aprender A lidar com outras coisas Um verão que é de matar Inverno que às vezes é congelante Você vai ter que aprender a lidar com queimadas E de repente no próximo ano Você vai ter que aprender a lidar com enchentes Que destroem tudo quanto é lugar Você vai ter que aprender a lidar com insetos esquisitos Aranha pra tudo quanto é lado Mas também você vai ter que aprender a lidar Com as belezas mais extraordinárias do mundo Porque vamos falar a verdade A Austrália tem as pelas mais lindas desse planeta E olha, não adianta Pra qualquer lugar que você vá Aqui na Austrália Você vai estar sempre com cara de tonto Sempre com cara de uau Porque é tudo muito lindo E é isso que faz a Austrália um país tão especial É por isso que eu amo essa oportunidade É por isso que eu adoro ser australiano E ó, as pessoas podem até não gostar de eu falar isso Mas eu sou australiano sim Com muito orgulho Além de ser orgulhoso de ser brasileiro, tá? Então pra mim é fantástico Porque eu tenho o melhor dos dois mundos Eu tenho o melhor do Brasil Com o melhor da Austrália E olha, pra quem pensa que a Austrália é um mar de rosas Que tudo é lindo e maravilhoso Vou te contar uma coisa Tá preparado? Aqui também tem problemas Tem muitos problemas Porque não existe um lugar perfeito no mundo Porém, a Austrália é um país que deu muito certo Apesar com todos os seus problemas E o que eu mais gosto daqui É que as pessoas ainda tem essa consciência Essa vontade de melhorar Essa vontade de fazer alguma coisa pelo país Então, como não amar esse país? E aí as pessoas que falam Mas australiano às vezes é seco, é frio Depende Porque as culturas são diferentes E você não pode obrigar uma pessoa A agir exatamente da forma como você age Aliás, se você quiser saber o que eu penso um pouco Sobre o australiano Dá uma clicada nesse vídeo aqui Também já sabe o segredo, né? Eu consigo clicar aqui Dá uma olhada na barra de informação Que você vai ser redirecionado pra esse vídeo Aqui eu defino um pouco do comportamento australiano E eu tenho certeza que você vai adorar E tenho certeza também Que depois de assistir esse vídeo Você vai entender que as pessoas são diferentes E isso é que faz o mundo mais belo Mas enfim, apesar de estar falando sem parar A coisa que eu quero te dizer é que Eu tenho muito orgulho desse país Eu adoro a Austrália E mesmo que você não tenha intenção de vir pra cá Eu acho que sempre vale a pena a gente conhecer culturas diferentes Países diferentes Perspectivas diferentes E isso faz com que a gente cresça como ser humano Isso faz com que a gente abra o nosso campo de visão Então, não se prenda só a Austrália Se prenda o Canadá, Estados Unidos, Índia Esse mundo é tão grande Então por que não ter acesso a tudo isso? A culinária, a língua, aos cheiros e etc Anyway, hora de acabar E eu espero que você Se tiver um dia a oportunidade Venha conhecer esse país Que é um país que vai te receber de braços abertos Aliás, foi um país que me abraçou logo que eu cheguei E me deu essa cidadania Então, o que eu posso falar de você, Austrália? Que eu te amo Amo de verdade, tá? Então é isso Eu quero te desejar um super feliz dia da Austrália E mesmo você estando no Brasil Ou em qualquer outro lugar do mundo Vamos comemorar porque eu acho que a Austrália merece Tá bom? Então, Happy Austrália Day Não esqueça de avaliar isso tudo aqui Se você gostou Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê num próximo vídeo Namastê, bitch Bye